Acabou de dar um trovão aqui muito forte aqui Então conferindo a chuva aqui, eu tô aqui na rede aqui de boa Tô aqui na rede aqui, fazendo a cobertura aqui dessa chuva aqui pra vocês aí ó A montanha do Crisca sumiu, não dá pra ver nada Era pra você tá vendo o Crisca agora, não dá pra ver nada Aqui tem um climinha mó bom aqui ó, fresquinho, de boa, mó fresquinho na rede Aqui tem um climinha mó bom aqui ó, fresquinho, de boa, mó fresquinho